Coronel, e como fica a situação das carretas durante esse período de manutenção das pontes? Correto, nós nos preparamos, já foi anunciado pelo DENIT, através da empreiteira contratada, que a reforma começa no dia 24, e dentro daquele decreto que já existe das três cidades, Barra, Pontal e Aragaças, da limitação do tráfego de caminhões de carga no centro urbano dessas três cidades durante determinados períodos, nós já nos preparamos e vamos, a partir do dia 24, intensificar isso. Lembrar que isso já está acontecendo nos horários de pico, a Polícia Militar já está fazendo o controle das carretas na entrada de Barra do Garças, para quem vem de Cuiabá em destino a Goiás, e nós vamos intensificar isso, ou seja, nos horários de pico, 6 às 8 da manhã, 11 às 13 e das 17 às 20, vai ficar limitado, ou seja, vai ser impedido o tráfego de caminhões de carga no centro dessas três cidades. Fora desses horários de pico, nós auxiliaremos a empreiteira no controle do número de carretas que trafegam no centro da cidade, mas vai ser possível que essas carretas passem, e o controle dessas carretas, o controle do tráfego em cima das pontes, vai ser feito pelos sinalizadores do DENIT contratados pela empreiteira. Eles é que vão fazer esse controle de fluxo, se vai ser 20 minutos para cada sentido, ou talvez menos, de acordo com o fluxo que estiver chegando de caminhões de cargas e veículos de passeio até as pontes.